MÚSICA Eu preciso de falar De encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de andar de um corpo ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo sol que bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez viver sonho E montar um sonho lindo Já não dá mais pra viver Com sempre mesmo sem sentir Eu preciso descobrir A emoção está contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Contigo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar com conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar de falar Depois de andar de um corpo ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez viver sonho E montar um sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção está contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Eça não dá mais pra viver E ver a vida acontecer E ver o sol amanhecer E ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Coração Coração Estamos ao vivo e a cores mais uma sexta-feira Hoje é dia 14 de novembro O tempo está cisudo, mas o tempo está uma maravilha E quando eu falo de maravilha é porque nós abrimos o show da tarde Com essa maravilha que é o cantor, o artista, o Wilson Roberto Ae garotinho, tudo bem? Prazer enorme estarmos novamente ao seu lado sempre Quem ama essa música é o Orestes Melo, nosso camisa 10 aqui da Prime TV Faz de conta que ainda é cedo Meu amigo, grande amigo Que voz, que voz, hein? Sim, graças a Deus Pra cantor eu vou mal, pra cantor eu vou mal Tá tudo bem? Tudo bem E mês de novembro já estamos aí quase na metade do mês de novembro Pra matar a saudade Quase no fim do ano já, né? Natal, Réveillon e... Então está sendo um ano bom, então Tá, eu inclusive eu faço uma promoção dia 17 de dezembro Na Sal, Sociedade Amigos da Lagoa A mais bela jovem senhora de Florianópolis É um concurso com as senhoras acima de 50 anos E vai eleger as três primeiras colocadas Nós já temos 30 concorrentes E todos aqueles que conhecem a Sal e visitam a Sal semanalmente Estão convidados Inclusive você, se você quiser fazer parte do jurado Seria um prazer Será uma honra Seria uma honra Olha, tem telefone, tweet, youtube, enfim, site Obrigado por ter vindo E vamos aplaudir o Wilson Roberto Claro, é sempre um prazer Um prazer estarmos juntos Não importa a distância Que nos separem É a Primer TV entrando no seu lar Farem entrando onde vocês estiverem antenado conosco E é claro, mais uma mesa redonda E é mais uma experiência É mais um aprendizado É a nossa faculdade A distância E a gente se esforça muito Para que a gente possa Nas nossas mesas Sempre convidar Trazer sempre pessoas diferenciadas Pessoas especializadas Naquilo que fazem no seu dia a dia Hoje o nosso convidado central O cara é uma genialidade O cara é um mestre Ele sabe tudo Ele tem uma especialização fantástica Quando se fala de FGTS Mas, mas A empresa dele, a de ventos Atua como consultor Consultoria empresarial Para empreendedor Para todo o nosso estado De Santa Catarina Vai ser duas horas De muita Muito aprendizado Portanto Vamos aplaudir o nosso convidado central Ele Doutor Rogério Muito bem Muito bem Fica sentadinho Fica sentadinho Fica sentadinho É o show da tarde Para todos os catarinenses Ao vivo Nessa sexta-feira Dia 14 E é claro A temperatura aqui Não está boa A temperatura não está boa Falta energia Falta energia E para que a gente possa ter Uma energia boa Boa Para que todos nós Possamos ficarmos antenados Ficamos sintonizados Concentrados Vamos aplaudir Ele que é o nosso líder espiritual Pastor Taborda Boa tarde Tadeu Soares Amigos Da Primeira TV Nossos telespectadores Os companheiros da mesa Doutor Rogério Todas as manhãs Eu escolho um versículo bíblico Para meditar E o de hoje foi Arrependei-vos Pois e convertei-vos Para que sejam apagados Os vossos pecados E venham assim Tempos de refrigério Na presença do Senhor Atos dos Apóstolos Capítulo 3 A palavra-chave é assumir Alguém disse assim Eu assumo Pode deixar que eu assumo Assumir significa Aceitar Tomar para si Uma responsabilidade E dizer eu assumo Às vezes parece fácil Por exemplo Se você enxerga O Tadeu Soares Aqui E alguém pergunta Você está disposto A assumir a posição Do Tadeu Soares Na Primeira TV Muitas pessoas Talvez você Que é o espectador Diria eu assumo Não é Difícil dizer eu assumo Afinal ele aparece aqui Bem vestido Com um terno bonito Sendo aplaudido Por todo mundo Tendo uma Grande audiência Tendo uma fama E claro Quem não gostaria De assumir Eu assumo Mas geralmente Quem diz eu assumo Não pensa nas consequências Não pensa que Assumir Dizer eu assumo Implica Em correr riscos Ter responsabilidades E muitos problemas Vamos dizer Que você assumisse E entraça O escritório Tadeu Soares Desce o telefone Para o senhor Rogério Às nove e meia da manhã E a secretária Disse Ele deu uma saídinha Só vai voltar às onze O programa Começa às doze Como é que você ficaria Vamos dizer Que a tardinha Você recebesse O telefonema Do patrocinador E ele dissesse Assim Olha eu patrocino Tadeu Soares Não é a primeira TV Como é que você ficaria Então assumir Significa Correr riscos Quando você faz um erro Você assume Adão e Eva Fizeram um erro E eles se esconderam E muitas pessoas Se escondem E você O que é que você faz Quando você comete um erro Você assume Você se arrepende E aqueles erros Que você faz Que tem a suposição De que ninguém vive Você assume De repente Você poderá receber Um telefonema misterioso Dizendo assim Eu sei quem você é E eu vi o que você fez Não existe nada Oculto Que não venha a ser revelado Portanto Arrependei-vos E convertei-vos Diz a Bíblia Deus abençoe a todos Eu sou pastor Taborda Da igreja Batista Independente Tadeu Soares Deus te abençoe Vamos para o melhor Muito bem Agora nós já estamos Energizados Vamos aplaudir A nossa artista A nossa apresentadora Sandra Pereira Sutil Boa tarde Boa tarde A todos os telespectadores Desse programa De muita audiência Aqui toda semana De segunda a sexta-feira E terça e sexta-feira Com a mesa redonda E estamos aqui Com um convidado especial Ele já esteve aqui conosco Ano passado O programa deu muita audiência E ele foi convidado Para estar aqui novamente Eu gostaria de pedir A todos os nossos colegas Para fazermos As nossas perguntas Em 15 segundos E o Rogério Terá dois minutos Para responder Sem réplica E sem tréplica Eu gostaria que você pedisse Para essa pessoa linda Que está do seu lado Para não conversar com você Somente no intervalo No coquetel Que vai ter após o programa Para que nós possamos Manter o nosso programa Com todo o respeito Aos colegas aqui E ao nosso telespectador E como eu sempre digo Com Deus em primeiro lugar Vamos fazer um ótimo programa E não saindo aí Até as 14 horas Ao vivo Muito bem Queremos cumprimentar A todos A todos os clientes A todos os parceiros Que confiam Na Advento E é claro Continuo confiando Porque Na Advento A credibilidade Continua reinando Rogério É um prazer Em tê-lo aqui conosco Obrigado pelo carinho Eu quero desejar Boa sorte Muito obrigado Tadeu Muito obrigado Esse programa Boa tarde A todos os telespectadores Aos amigos convidados Prazer em rever A maioria Que esteve aqui comigo O ano passado E esse ano Trouxe A minha Metade do escritório Que é a família A outra está lá Nos assistindo Pela internet Talvez E eu quero desejar Um bom programa A você também Tudo bem Tudo tranquilo Graças a Deus Tranquilo Tudo Eu gosto de sentir Quando o empreendedor Tranquilidade Quando eu falo Tranquilidade Principalmente no caixa Isso me agrada Profundamente Nós vamos iniciando O show da tarde Quero cumprimentar Esse nosso artista Que faz sucesso Em Iguaçu Tem uma programação Muito bonita Agora no mês de dezembro Obrigado Raul Seixo Pela sua vinda Cumprimente O Rogério Sebastião Pereira Da Da Empresa Advento E faça sua pergunta Por favor Boa tarde a todos Da mesa redonda Boa tarde Quem está nos assistindo Boa tarde Tadeus Soares É mais uma Vez Uma satisfação Estar de volta Aqui no programa Eu quero aproveitar Para mandar um abraço Para o pessoal De Iguaçu Inclusive os músicos Inclusive você Gilson Da autoescola Barriga Verde Meu abraço Na hora nós vamos agendar Você para vir com a sua gaita Aqui fazer uma festa Conosco E hoje a noite Estarei fazendo um show Lá em Bombinhas O doutor Rogério A minha pergunta É o seguinte Para a gente Abrir uma firma individual Como é que se procede O recolhimento Dos impostos Os valores Atingidos Para recolher impostos Boa tarde Boa tarde Raul Obrigado por estar presente Com a gente Mais uma vez A sua pergunta Eu respondo Da seguinte maneira Para você Você abrindo a tua empresa Você vai Primeiro escolher A atividade Que você vai trabalhar Você pode ter Uma panificadora Pode ter uma lanchonete Pode ter uma peixaria Enfim Dentro dessas atividades Da atividade Que você escolheu Nós vamos partir Para espiar A tabela Do Simples Nacional E ver se você Se a atividade Da sua empresa Que você escolheu Está adequada A optar Pelo Simples Nacional Se estiver Dentro do Simples Nacional Já comece A se ajoelhar E agradecer a Deus Porque você vai pagar Se for comércio 4% em cima Do teu faturamento Se for uma prestação De serviço Você pagará 6% em cima Do teu faturamento Se a tua atividade Não estiver Dentro do Simples Nacional Estiver vedada Você pagará Todos os impostos Pertinentes Que gerem Somando todos eles Dá de 12% a 15% Isso corresponde A imposto de renda A pessoa jurídica Cofins PIS E contribuição Sobre o lucro líquido A CSLL Queremos também Graças a presença Do nosso renomado Jornalista José Nonato Obrigado pela sua vinda Cumprimente Adventos E faça a sua pergunta Por favor A minha pergunta Está dentro do MEI Microempreendedor Individual Pelo painel Do governo Existe uma facilidade Muito grande De qualquer pessoa Ser MEI Eu gostaria de saber Os critérios Para que a pessoa Possa ser MEI E isso Trazendo lá Pela inscrição Do CNPJ A inscrição estadual E até a prefeitura Quais são os critérios Que hoje A legislação Ela impõe Não entendi o final Da sua pergunta Os critérios Da legislação Para a pessoa ser MEI Para constituir Uma empresa MEI Certo Boa tarde também Cada prazer em te ver E é o seguinte O MEI É Muito simples Simples de acessar Em menos de um minuto Você já tem o teu registro Na junta comercial E tem o teu CNPJ Ponto final Só que as pessoas Não se apercebem Que quando O sistema Do empreendedor individual Emite o certificado Do microempreendedor individual Lá embaixo No rodapé Do certificado Aparece em negrito Já para chamar A atenção das pessoas Que ela tem Dali em diante Que Dá satisfação Para o governo Do município E para A secretaria da fazenda Do estado Ou seja Você com o teu CNPJ E com o registro Na junta comercial Você já vai partir Para a prefeitura Primeiro A prefeitura Vai ter que dizer Se aonde você está Estabelecido Com aquele MEI Você tem Tem que ter Veabilidade para aquilo Para aquela atividade Se tiver Mais um Uma etapa avançada Se tiver A aprovação Você Vai entrar com a prefeitura Pedindo o seu Alvará De estabelecimento Né E se tratando De prefeituras Que eu vou usar O termo no plural Né Aí Persiste uma demora Que Eu acho que o governo Vai ter que Olhar muito Isso aí Na rapidez De como Os processos Estão se tramitando Dentro das prefeituras Ainda existe Uma certa lentidão Né Respeitando As exceções Mas existe Né Para que você Após ter o teu Alvará Seja ele provisório Ou definitivo Você sim Vai se ingressar Na secretaria Da fazenda Do estado Caso seja Um comerciante E assim Obter O teu A tua inscrição Estadual Né Diante disso É um trâmite Muito demorado Né Aparentemente O MEI É muito fácil É fácil Em menos de um minuto Você coloca lá O seu título De eleitor Seu CPF Seu RG Se você Não tem Vínculo Com a empresa Que ainda esteja Aberta No teu nome No teu CPF Tranquilamente Vai receber Na hora O TSNPJ Mas o pós Registro É que está Complicando A vida Para nós contadores E isso as pessoas Não são alertadas Isso as pessoas Não são Não são ditas A elas Que o pós É que é o complicado O pré e o durante É fácil Queremos também Agradecer a presença Da nossa apresentadora Parabéns Sandra Ferreira Sutil Pelo sucesso Que o Vossa Excelência Está realizando Aqui na Prima TV Cumprimento Rogério Sebastião Pereira E faça a sua pergunta Por favor Obrigada Tadeu Nós que agradecemos A oportunidade De estarmos aqui Junto a você Em um programa De muita credibilidade Eu gostaria de saber Eu tenho um programa De televisão Programa Inovação e Foco Eu não registrei Esse programa Já tenho já Há vários anos Alguém pode chegar E registrar O que acontece Isso acontece Com grandes empresas Que tem empresa Muitos anos E não registram E vai uma outra Pessoa e registra Como que eu faço Para patentear Qual a diferença Entre registrar E patentear Registrar É você Criar um nome Uma razão social Né Pereira e Pereira Limitada EME Um exemplo Né Você vai ter Uma oportunidade De ter o registro Na junta comercial Caso esse nome Não exista Parecido lá Igual ou parecido Né E vai ter o CNPJ Poderá acontecer Que alguém Que já tenha Que descubra Na internet O seu nome E que seja Que tenha um registro Todo legalmente Feito Antes de você E Se dirigir Até o INEP E fazer O registro Da patente Né Essa solicitação É feita Através Das regionais Em cada estado Mas se dirige A matriz Que é no Rio de Janeiro É um processo Que não é barato E que demora De um A dois anos Para se ter o resultado É Porque é um É uma pesquisa Abrangendo o Brasil inteiro Né Apesar de que A internet Está aí Globalizada Ajudando a Deus E a todo mundo Mas infelizmente A resposta Que a gente tem É essa Você entra Paga a taxa Pede a patente Do nome E aguarda Um, dois anos No máximo Queremos também Agradecer a presença Do nosso Presidente Todos nós gostaríamos De ser presidente Né Estou falando do presidente Da associação comunitária Lá de Lá da ponte Maruim Obrigado Valdir Pela sua vinda É um prazer Em tê-lo aqui Conosco A sua pergunta É sempre uma pergunta De efeito Uma pergunta curiosa Cumprimente Essa fera aqui O doutor Rogério E faça a sua pergunta Por favor Doutor Rogério A princípio Uma boa tarde Boa tarde A todos vocês Uma boa tarde também Ao meu amigo Tadeu Obrigado Pela Pelo convite Rogério Optar pelo CIPS Nacional É vantajoso Por que Que lhe é vantajoso Quais são as vantagens Que nos leva A fazer Essa opção Pelo Simples É vantajoso Ratificando O que eu respondi Para o nosso amigo ali Primeiro Por que Porque a carga de imposto Ela cai consideravelmente Hoje se você tem Uma atividade Que está dentro Daquelas que são permitidas Pelo Simples Nacional Que lá no Portal do Simples Nacional Estão todas as atividades Em ordem alfabética Inclusive Né Pra Pra você saber Se a atividade Que você escolheu Pra exercer na vida Está ali dentro do contexto Então se tiver Você vai pagar Se for comércio Você vai pagar 4% Se for uma prestação de serviço Você vai pagar 6% De impostos Né O Simples Nacional Nada mais é Pede o que Um acoplado de impostos Né Está o ICMS Está o PIS O COFINS O INSS Da parte empresarial Né A contribuição do Imposto De Renda É É uma mistura De impostos Que estão dentro Do Simples Nacional Vantajoso É muito vantajoso Pra você ter uma ideia O governo agora No mês de outubro Lançou uma medida provisória Né É Dando Um presente de final de ano Pra várias atividades Que não faziam parte do Simples Que há anos vem lutando Como nós contadores Lutamos anos e anos e anos Já estamos aí Há 4 anos Podendo ser optante do Simples E atividades como Odontologia Médica Representante comercial O pessoal que trabalha Com seguros Esse pessoal Viviu pagando Uma carga de imposto Muito grande Porque Não estavam Dentro das atividades Permitidas pelo Simples Nacional Vão ter essa oportunidade Agora a partir de janeiro De 2015 Todas essas atividades Entre outras Que eu não me lembro Aqui agora É uma relação De umas 18 20 atividades Que o contador De cada empresa Que estiver dentro Dessas atividades Agora Já nesse instante O portal da Receita Federal Já está apto Pra empresa fazer A opção Né A Receita Federal Vai rastrear Vai dar uma espiadinha Lá na Prefeitura Ver se essa empresa Através do CNPJ Ela tem um registro Na Prefeitura Vai no Secretaria Da Fazenda do Estado Espia Ver se a empresa Está cadastrada lá Vai na Junta Comercial Enfim Para que a empresa Esteja apta A ser optante Do Simples Ela tem que estar registrada Em todos os órgãos Aí se dá a opção Nesses casos Específicos Que eu citei Dessas atividades A partir de 1º de janeiro De 2015 Eu também agradecer A presença Do nosso produtor Cultural e Eventos Jornalista Ronald Lemos Obrigado pela sua vinda Cumprimente A Adventos Consultoria Empresarial E faça a sua Importante pergunta Por favor Obrigado amigo Tadeu Mais uma vez Por a presença Aqui no seu programa Boa tarde Amigos da mesa Amigos de casa Doutor Rogério Prazer em revê-lo Novamente Então essa semana Foi complicada Por causa da Operação Ávore de Rapina Onde infelizmente Muito Alguns colegas meus Da produção cultural E de eventos Entraram aí Na alça de mira Da Polícia Federal É uma pena Que em alguns Orçamentos Entrem 1 milhão Pra poucas pessoas Poucos amigos Onde uma panela Cada vez mais fechada Só que essa panela De pressão Uma hora explode Infelizmente Mas a gente está aí Lutando pela cultura Com nossos colegas artistas E vamos em frente Se Deus quiser Doutor Rogério A atuação Dos conselhos Regionais De contabilidade Do nosso estado Tem tido uma Caso de unistica Muito grande Em regularidades Dos profissionais Enfim Como é que é esse processo Hoje em dia Obrigado Obrigado Boa tarde Prazer Olha Com muito orgulho Eu cito Eu respondo Essa pergunta Porque eu faço parte De um registro Dentro de um conselho Regional de contabilidade Que é muito ético Nós somos cobrados Mas ali Na ponta do lápis Semana passada Inclusive Meu escritório Foi fiscalizado O ano passado Né Passamos um dia inteiro Fornecendo documentos Para uma fiscal Para uma fiscal Que foi lá A cada dois anos Geralmente Essa é a rotina De a cada dois anos Nós somos fiscalizados Para saber A maneira como a gente Trabalha Como não trabalha Enfim E graças a Deus A gente tem tido Um ótimo desempenho De acordo com a média Geral Daquilo Do que foi fiscalizado Né E veja bem A fiscalização Do nosso conselho Ela é tão abrangente Que o fiscal Ele passa o dia inteiro Conosco Ele só sai Para o almoço E depois volta Sai lá pelas 5 5 e meia da tarde Porque ele também Fiscaliza Os meus clientes É uma correria Muito grande Para o arquivo E guia do FGTS Guia do NSS Guia sindical E aquelas atribuições Todas que uma empresa Tem que ter Com todos os governos Municipal Estadual e Federal A gente apresenta Sabe Para saber Se o nosso trabalho Também está sendo Está chegando a esse ponto De prestar um bom serviço Para o meu cliente Né Então A gente é muito cobrado Disso aí Eu até De vez Sempre que eles aparecem Lá no escritório Eu pergunto sobre A clandestinidade Se existe Que a gente vive Num país tão clandestino Se existe A clandestinidade Dentro da contabilidade Por incrível que pareça Ainda existe Né E as pessoas São São punidas Porque Assim como Em outras atividades Existe Existe Rádio pirata Eu tenho ouvido No rádio De vez em quando Uma propaganda Da federação Da associação Dos rádios Quanto a isso Você imagina Então No resto da sociedade Como é que não é Queremos também Graças a presença Desse consultor Mauro Santana Obrigado pela sua vinda É um privilégio Em conhecê-lo Em recebê-lo Cumprimente o doutor Rogério E faça a sua pergunta Por favor Boa tarde Rogério Boa tarde Mauro A minha pergunta É o seguinte A nota fiscal Eletrônica Veio também Para fiscalizar Demais A nota fiscal Eu falei aqui O ano passado E é Muito necessário Repetir O governo Ele vem ao longo Dos anos Criando mecanismos Para acabar Com a sonegação Isso foi trabalho Inclusive Daquele fera Ali que nos visitou De Notícia no jornal Jornal fica esperto Então o que é Que o governo fez Aquilo que você faz Usando uma caneta E um papel É simples e fácil De você manipular Muito fácil Né Porque existe borracha Existe corretivo Você pode anular Aquilo ali Fazendo novamente Né Então é muito fácil De você manipular Então o governo Veio trabalhando Através Do crescimento Da informática E chegou No cupom fiscal Né Chegou no cupom fiscal O cupom fiscal Moldo Não deu ao direito Do governo Caçar todos os sonegadores Por quê? Porque era um programa Incompleto Né Aí o governo pensou Não, poxa Peraí O meu faturamento Não está Dentro do Do que eu imaginava Criou-se A nota fiscal Eletrônica Aí meu filho Foi vaca Para o prédio Com terneiro Com terneiro Sino E tudo Né Por quê? Porque você tem um programa Gratuito Né Você vai lá Preenche a nota Muito bonitinho Navegar ali Gostoso A partir do momento Que você chegue No ponto final E diga Emitir Quem é o primeiro A receber a informação? Governo Governo é o primeiro A receber a informação Moldo É tanto que o governo Do estado Criou O programa Concorrência Leal 1 Que investiga Toda a sonegação Do ano 2011 Então ele botou Uma balança ali O que você apresentou Através da contabilidade As notas E que O que eu tenho Registrado aqui Do teu CNPJ Agora tu vai dizer Para mim Quem é que está falando A verdade É eu ou você Moldo Eu tenho aqui Todas as notas Que você emitiu Pelo sistema E aqui Tudo aquilo Que você disse Para a contabilidade Que você faturou Aí o governo nosso Orientando a todos Os contadores De uma maneira Muito prática Se existe um órgão Do governo Que é prático Para se trabalhar É a Secretaria Do Estado Da Fazenda Prático Simples Objetivo Porque eu odeio A burocracia Gosto de trabalhar Com gente Desburocrática E com muita facilidade Nós fomos lá No mês de dezembro De 2011 Lançamos a diferença Lançamos os 4% De imposto Que o cliente Tem que pagar E ainda Pôde parcelar Em quantas parcelas Suaves Então a nota Fiscal Eletrônica Veio Para ficar E agora Saiu No mês de setembro Concorrência Leal 2 O nome já diz Concorrência Leal É tu chegar Para o governo E dizer assim Meu querido Eu te devo tanto Eu vou te pagar Vou procurar O meu contador Ele vai acertar As contas E nós vamos pagar Direitinho Mesmo que seja Parcelado Ou à vista Concorrência Leal 2 Está fiscalizando Todo o ano Em 2012 O ano que vem 2015 Concorrência Leal 3 O ano 2013 E assim Sucessivamente Até todo Empresariado Botar A barba de molho E as contas Em dia Queremos também Agradecer A presença Do nosso Do nosso futuro Prefeito Lá de De São Pedro De Alcântara Um homem envolvido Com a sociedade Doutor Valmor Matei É uma honra Enquê-lo conosco Cumprimente Os perguntadores Cumprimente O doutor Rogério E faça a sua pergunta Por favor Tadeu Boa tarde Vereador Santos O senhor merece O senhor foi Um homem que Se expôs Com coragem Segunda-feira Nove horas Está assumindo A prefeitura Na ausência Da prefeitura E deve estar Em viagem Então Nove horas da manhã De segunda-feira O nosso prefeito Será O presidente Da câmara atual Nosso Vereador Sanderson Parabéns O senhor 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 Não estou triste Ronald Você só Ajudou Porque essa denúncia Eu tive a coragem De fazer aqui Frente a este vidrinho Que está à minha frente A esta câmara Quando denunciamos Aquela busca Daquele dinheiro Lá no Rio Grande do Sul Polícia Federal Parabéns Os senhores Estão pelo Brasil Todo Ontem Prenderam 27 Recuperaram 27 veículos Várias motos Prenderam Bandidos Que estavam soltos Drogas Enfim É por aí o caminho É por aí o caminho Mas precisa sim Meu caro contador É preciso Essa cúpula De fiscais É outra cúpula Que corrói Já estamos denunciando Há muito tempo Ministério Público Polícia Federal Se atentem Vigilância sanitária Dos municípios Fiscais Dos municípios Está na hora De operação Vassourão Para limpar Meu caro O senhor contador Quase a minha idade Está seguro Com toda essa Bandalheira Que está aí Ou precisa Será Que o exército Também para a porta Fiscalizar Precisa sim Precisa É O político Hoje Quando ele é eleito Ele talvez Não se dê Em conta Do universo De Problemas Que está Envolto dele E Eu sempre digo Eu sou natural De Florianópolis Sou manezinho Da ilha Mas estou Em São José Há muitos anos Já E eu sempre digo O seguinte Eu digo Para o meu cliente Assim Às vezes Quem tem comércio Quem tem uma empresa Acha que o lucro De uma empresa É só você vender O teu papel A tua mercadoria Está muito enganado Eu já provei Para vários clientes Meus Que hoje vivem Me agradecendo Né Porque Administrar A tua vida Interna A tua vida Interna A vida interna Da tua empresa Dá muito mais Lucro Do que O externo Eu quero dizer Com isso Respondendo a tua Pergunta Que não adianta Uma prefeitura Se preocupar Em botar Lá no seu painel De obras Um caminhão De obras Que vai ser Inaugurada No mês de novembro De 2014 Se ela não tem Os olhos voltados Para a sua Administração interna Para saber O que Aquele que foi Designado por mim Está fazendo certo Ou errado Não vejo Não vejo Na administração Pública Municipal Estadual Federal Ninguém se preocupa Com isso Os governos Estão Preocupados Em faturamento E faturamento E aumentar Receita E aumentar Receita E não sabe Que aumentar Receita É eu Acabar Com tudo aquilo De podridão Que tem dentro Da minha empresa Isso também É aumentar Receita E se tratando Do município Né Nós Faz tempo Que não temos Vigilância Sanitária Atuante Eu tenho Renovado O alvará Da vigilância Sanitária Com protocolo Gente Nós que somos O quarto Município De arrecadação Em Santa Catarina Aí Você vai Até a administração Até o poder Não é porque Foi ano de eleição Tem gente Aprovada em concurso Mas aprovado Quando foi agora O concurso Esse ano Chama É impossível Um município Do tamanho Do nosso Tadeu Ter três Quatro Fiscais Da vigilância Sanitária Com município Rico De restaurante Como nós somos E daí Aí fica Barata O rato Fazendo festa Dentro do meio ambiente E você Tendo que Renovar O alvará Sanitário Com protocolo Então Eu acho Que é por aí O caminho Supermercado Também Também Toda Toda rede de varejista Atacadista Que lida com alimento Todo mundo Queremos também Engraçar a presença Da doutora Raquel Pereira De Andrade Obrigado pela sua vinda É sempre um privilégio Em recebê-la Por favor Cumprimente O doutor Rogério Do Advento E faça a sua pergunta Boa tarde Tadeu É um prazer Estar aqui também Boa tarde Seu Rogério E a todos presentes Gostaria de saber Se é fácil Conseguir o alvará De funcionamento Com o bobeiro Tá aí Nossa amiga ali Me pisou na ferida Do pé esquerdo E a Raquel Me pisa na ferida Do pé direito Né Obrigado pela pergunta Raquel Raquel Se vocês sabem É minha filha Tá Tá me dando a honra De estar aqui Tudo aqui É família É 50% Do Advento Mas é tudo família Né Estão um pouco nervosos Por causa das câmeras Mas é um prazer enorme Vocês não sabem O quanto meu coração Tá feliz De tê-los aqui Mesmo E a Raquel A Raquel Em sua sabedoria Fez uma pergunta Que Muito Que a resposta É muito parecida Com a da vigilância sanitária Viu Eu Mês passado Eu me dirigi Até Ao quartel Do Corpo de Bombeiros Aqui em São José E naquela semana No início daquela semana O comandante geral Do Corpo de Bombeiros Esteve ali Dizendo a eles Que O governo do estado Estava inaugurando Mais não sei Quantas unidades Do Corpo de Bombeiros Em Santa Catarina Talvez Em alguns municípios Que não tenham Quartel ainda Né Talvez Não sei Como é que é O nosso interiorzão Aí A nível de Corpo de Bombeiros Eu acho que tem município Que depende do Corpo de Bombeiros Do município do lado Para poder Né Resolver seus problemas Enfim E os funcionários ali Me orgulhei muito Em eles dizer Ao comandante geral Que O governo Não deveria se preocupar Em criar mais Em dar oportunidade Para mais pessoas Vistoriar Fazer o serviço externo Porque hoje Você dá a entrada Num processo Pedindo A vistoria O alvará de vistoria Do Corpo de Bombeiros Você leva De 30 a 40 dias Para ter Uma resposta Mesmo que essa Resposta Seja do vistoriador E dizer assim Meu amigo Você vai ter que colocar Naquele canto lá Um extintor de incêndio Mesmo que a resposta Seja tão simples Quanto essa Você leva De 30 a 40 dias Por quê? Porque o governo Não está olhando Para a parte interna Para a parte administrativa E teve que acontecer Aquela mortandade Me desculpe a palavra Em Santa Maria Para que todo mundo Botasse a barba Como dizia Como dizia o meu avô Depois que a porta Foi arrombada É que vão botar A tranca Então é uma série De exigências Para você ter De 30 a 40 dias O teu alvará Caso você esteja Totalmente em dia Raquel Obrigado pela pergunta Queremos também Agradecer a presença Do nosso renomado Pastor José Taborda Obrigado pela sua vinda Cumprimente a Adventos E faça a sua importante Pergunta por favor Boa tarde amigos Boa tarde Tadeu Soares Boa tarde doutor Antes foi falado Sobre a nota fiscal E por exemplo O cliente Por que que eles Estão começando a solicitar Que se coloque na nota O CPF Em São Paulo Inclusive eles estão Dando prêmio Para quem Para quem usa o CPF Na compra Mas não é uma obrigação Qual é a finalidade disso Olha Obrigação Para nós aqui Não existe ainda Em São Paulo Também Não é uma obrigação É um incentivo Do governo De São Paulo Que fala sobre isso Mas sinceramente Eu não vejo Porque Talvez seja Vamos dizer assim Para identificar melhor A pessoa que está sendo A pessoa que está comprando No caso Para ver Eu posso comprar Para revender Eu posso comprar Uma grande quantidade Como tem muito empresário Que faz isso Né Vai no Nos mercados grandes Que compram Mais barato E revende Por outro preço Talvez seja Mais por uma Identificação De quem está comprando Né Vejo Vejo Por esse objetivo Aí Né É tanto que Não é uma obrigação Ainda Não existe lei Exigindo isso Né Mas talvez Seja só por esse ponto De que seja Uma obrigação De quem está Comprando Então Identifique-se ali Queremos também Agradecer a presença Do consultor Roberto Pereira Obrigado Garoto Por ter aceito O nosso convite O nosso camisa 10 Cumprimente a galera Cumprimente o doutor Rogério E faça A sua pergunta Por favor Boa tarde Rogério Boa tarde a todos Boa tarde A minha pergunta é Existe diferença de atendimento Entre as prefeituras? Roberto é meu sobrinho Prazer em tê-los aqui Roberto Tá Pergunta muito legal Muito pertinente também É uma coisa que me dói muito No coração É É discriminar Sabe E isso a gente sofre nós A nossa classe A nossa classe contábil Estou incluindo Todos os meus colegas Todos, todos Indistintamente Que eu tenho conversado com eles Temos trocado ideias A respeito Do atendimento Que nós contadores Temos Por todos os órgãos Do governo Eu acho se Eu acho que um Os órgãos do governo Roberto Devia ser igual Um Um time de futebol Exemplificando A nível de modelo Se você Entra em campo Eu me dirijo A prefeitura municipal De Florianópolis Eu tenho um atendimento Por que é que eu me dirijo Um para ir até lá De São José A Palhoça Combustível Parabéns Parabéns Queremos também Agradecer a presença Do nosso Mentor Do Grupo Santo Expedito Parabéns Pela sua ação Hoje uma ação Consagradora Mário Benítez Obrigado pela sua vinda É uma honra Em recebê-lo Cumprimente os pares E faça sua pergunta Ao doutor Rogério Por favor Boa tarde Tadeu Boa tarde aos colegas Boa tarde aos nossos convidados Boa tarde a essa família Que acompanha O doutor Tadeu Soares Na terça-feira Eu entrei numa loja E uma senhora Disse para mim Olha Eu assisto toda vez O programa Show da tarde Meu sobrinho Foi cantar no programa O único que não aplaudiu Foi o senhor Por que? Aí eu respondi Porque Aquele programa É programa De entrevista Não é Programa de auditório Eu não aplaudo ninguém Principalmente cantor Principalmente cantor Eu aplaudo Quando está fazendo Alguém está fazendo Aniversário Que nem essa família Que está aí O Tadeu Quando entra no programa Também Mas caso contrário Não faço isso A minha pergunta Ao doutor Primeiramente Eu quero agradecer A parceria que o senhor Fiz conosco O ano passado Muito obrigado Que nos ajudou muito Não ajudou o Mário Mas ajudou muito Centenas de pessoas Eu Esse ano Um mês atrás Eu recebi Uma Uma doação De alimento Pericível Do município De município De uns 150 quilômetros 200 quilômetros Mais ou menos Calculo Foi mais ou menos 300 quilos E Veio uma nota Eu pedi a nota E essa nota Era fria De uma empresa Não sei se é clandestina A pergunta que eu faço Amigo Existe tanta ONG Que é clandestina Recebe Recebe verba do governo Tem muitas empresas Que recebe É clandestina É Só tem a fachada Que que o governo Qual a punição Para esse tipo De pessoas Boa tarde Boa tarde Prazer em tê-lo aqui A punição Se você não for Até a Secretaria Da Fazenda Em Florianópolis E mostrar O que aconteceu Não vai haver punição Para ninguém Ninguém vai ser descoberto Você É o ponto Principal Da balança Você É que Recebeu O documento Você É que Fiscalizou O documento E você É que verificou Que aquele documento Não é verdadeiro Em se tratando De uma nota fiscal Cabe Ao órgão competente Que é a Secretaria Do Estado Da Fazenda Através De seus auditores De seus fiscais Né Abrir uma sindicância Um processo E apurar as pessoas Que iniciaram Essa nota E mandaram Pra você Fora disso Devido Devido A pouca fiscalização Que existe Ao meu ver Não tem outra maneira Ou você Denuncia Ou você Fica calado Por isso Que você Se você Entrar Em todos Os sites Do governo Seja ele Municipal Estadual Ou federal Você vai ver Uma janelinha Lá em cima Na tela do computador Escrito Ouvidoria O governo O governo Quer lhe ouvir De forma escrita Mas ele quer lhe ouvir E eu vou dizer Pra você Que eu tenho Tido muito sucesso Com as ouvidorias Sabe por quê? Porque as ouvidorias São ligadas Diretamente Aos gabinetes Dos poderes A ouvidoria Do município Ela é ligada Diretamente Ao gabinete Do prefeito Do município Não existe Outro órgão Acima dele É o prefeito Por si só E deu É o secretário Da fazenda Por si só E deu Está certo Meu amigo? Prazer Queremos também Graças a presença Da nossa consultora Denise Da Silva Obrigado Denise Denise Pela sua vinda É um prazer É uma honra Em receber De amarelo Melhor ainda Cumprimente O doutor Rogério E faça a sua pergunta Por favor Boa tarde Rogério Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos A minha pergunta É o seguinte Eu gostaria de saber Se compensa Nesse É uma boa Saída Informalidade Com a ajuda Do SEBRAE Boa pergunta A Denise Para quem não sabe É a minha esposa Tá E Compensa O SEBRAE O SEBRAE Eu tenho Conversado com Pessoas ligadas Ao SEBRAE Órgão Competente De muito respeito Só que Eu fiz uma ressalva Na propaganda Do SEBRAE Uma propaganda Muito boa Muito interessante Completa No que sentido A dizer A dizer pra você Ó cara Você não tem Registro ainda Vem aqui Eu vou te ensinar Mas aquela questão Do pós Que eu já citei Aqui hoje O pós Registro É que eu acho Que o SEBRAE Devia ser Se preocupar Com essa Abrangência final Em dizer Pra aquele Coitado Lá Aquele Pintor Costureira Todo mundo Que vive Na informalidade Né Cara Tu vai pagar Dois reais De impostos E cinco por cento Do salário mínimo Da tua contribuição Do INSS Não é muita coisa É pouca coisa Só que você Tem que saber Que Após você fazer O registro Você vai ter que dar Satisfação Pra tua prefeitura E já foi falado Aqui hoje O quanto A gente Os problemas Que nós enfrentamos Nas prefeituras E é interessante Que o SEBRAE Se preocupe Muito com o pós O pós registro Mas que é Vantajoso É vantajoso Se você pegar Por exemplo Uma pessoa Que vinha recolhendo O INSS Vamos fazer aqui Uma Um parâmetro Uma pessoa Que vinha recolhendo O INSS Através Do carnezinho Do INSS Tá Se recolhesse Com o carnet Ela pode optar Por 11% Ou por 20% Né Depende do sucesso Que ela vai querer ter Na aposentadoria Lá na frente Se for 11% Vai dar 79 reais E 64 centavos Se for 20% Vai dar 100 e Poucos reais Várias pessoas Me procuraram Esse ano Ano passado Desde quando A informalidade Foi criada Eu já ajudei Muitas pessoas Graças a Deus Então eu fiz Isso para um prêmio Então você vai recolher Hoje 37 reais E 20 centavos 35 e 20 De INSS E 2 reais De imposto Então é vantagem Eu estou ganhando dinheiro Para quem recolhia 79 120 e pouco Para recolher 37 eu estou Eu estou deixando Algum dinheirinho No meu bolso Para o pão das crianças Então é muita vantagem Entrar na Se formalizar É muita vantagem Foi um chute de primeira Que o governo deu Na minha Concepção Queremos também Agradecer a presença Do nosso cantor E compositor Que está fazendo sucesso No nosso estado No nosso país Obrigado Rogério Blum Pela sua vinda Por favor Cumprimente o doutor Rogério Sebastião Pereira E faça a sua pergunta Por favor Boa tarde Boa tarde Tadeu Soares Boa tarde Amigos da mesa Boa tarde Meu xará Rogério Em primeiro lugar Eu queria aproveitar Mandar um abraço Ao Edson Periquito Prefeito de Balneário e Camboriú Ao seu Chefe de gabinete O Edésio E também Ao Rafael Amâncio E Pessoal que nos recebeu Com muito Respeito E também Ao Mário Sérgio Da Rádio Mais Alegria Tadeu Porque ele Quando eu liguei Estive com ele Ele falou Olha pode mandar um abraço Que eu estou sempre Assistindo o programa Olha só Mário Sérgio E as vezes a gente fica aqui E esquece desses amigos Também o Adeusão Alves Da Rádio Nacional Onde essa madrugada Eu estava Pela uma e meia da manhã Falando Para o Brasil E a semana que vem Estarei na outra semana Ao vivo e a cores lá Eu A minha pergunta O amigo já respondeu E eu A primeira parte Eu fiquei triste Agora já fiquei feliz Eu participei Da Fenaostra E das festas Que eu tenho feito Teve ocasião De eu ter que voltar A cidade No caso De Júnior E de Itajaí Para Tirar uma nota Lá Na prefeitura Para receber O cachê E agora Quando eu fui Contratado A empresa Pediu Se eu tinha A nota fiscal E eu disse Que não Ela disse Então você pode Entrar no MEI Vai no SEBRAE E eu fiz isso E já tirei a primeira Nota fiscal A primeira A vusa Já entreguei Já estou em dia Já estou com O CNPJ Tudo em dia E agora O amigo Diz que eu Devo estar feliz Não só Porque pago Menos O INSS Como também Não preciso Pagar 17% Foi uma coisa Que aconteceu Em Lages Itajaí E várias outras cidades Quando eles exigem A nota Que eu acho Que é uma coisa séria Uma prestação de contas Mas que é muito caro Para o artista E agora Eu só gostaria Que o amigo O meu xará Esclarecer-se um pouco mais Porque agora Eu já estou em dia Com ela Mas eu quero saber Quais são Os pós O que é que eu devo Prestar contas No caso No ano que vem Porque enquanto a prefeitura Parece que já está tudo bem Então Ótimo Então é A grande dor de cabeça Já resolvesse O resto é muito fácil Você Se cadastrou no MEI Esse ano Sim Agora Isso Então Eu já peguei a primeira No caso do INSS Por causa disso Isso Então Você Por ser Por optar Pelo Pelo empreendedorismo Individual Você tem Um limite De faturamento No ano De 60 mil reais Ou seja 5 mil Por mês Tá Então Quando chegar Em janeiro Do ano que vem Fevereiro O governo O governo Vai criar A declaração Do microempreendedor Individual Né Que ali no portal Tá bem clara Muito simples De ser preenchida Sabe Preenche a declaração Transmite Emite O recibo De transferência E você Tá resolvido O teu problema Nada Queremos também Graças a presença Da consultora Regiane Adelaide Pereira Obrigado Regiane Pela sua vinda É um prazer Em revê-la Cumprimente O doutor Rogério E faça sua pergunta Por favor Boa tarde Tadeu Boa tarde Rogério Boa tarde Eu gostaria De saber Que como hoje Para ter uma Certidão negativa Pela internet Muito bem Regiane É minha irmã Outra que me dá Tá dando o prazer De estar aqui conosco Meu braço direito Né E às vezes O esquerdo também E A certidão negativa A gente acessa Os órgãos Né Todos os órgãos Do governo Seja ele Em que âmbito for Municipal Estadual Ou Federal Se você estiver Em dia Com todas As suas obrigações Com a Receita Federal Com a Prefeitura Do Município Com a Secretaria Da Fazenda Né Com a área Com o Ministério Do Trabalho Né Então tu sabes Perfeitamente Que a gente entra Lá no Nós já temos Gravado Numa janelinha Todos os 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 endereços Dos órgãos Do governo Que a gente Já clica ali Já pede CNPJ Colocamos CNPJ Ali Se a empresa Tá em dia Já sai Já sai Na impressora A certidão Negativa Algumas Com validade Para 30 dias Como é A da Caixa Econômica Federal Né Outras Com validade Para 60 dias Para 90 dias Para 180 dias Dependendo Da onde você Solicitou A tua Certidão Mas É muito Prático É muito Simples De navegar Em todos Os Setores Do governo E pedir A certidão Negativa A gente Tem Solicitado Os bancos Que Os bancos É que tem Solicitado Muito Certidão Negativa Porque Se tratando De banco Ele quer Botar a barba Dele de molho Né Não vai te emprestar Um dinheiro Saber se uma pessoa É idônea ou não Né Então através Da certidão Você está dizendo Ó Eu estou legal Está beleza Tome a tua Atitude agora Né Então a certidão Negativa serve Para isso aí Para demonstrar Que eu estou em dia Com todo mundo Queremos também Agradecer a presença Do nosso especialista Em segurança No trabalho Empresarial Doutor Jurandir Uma honra Em recebê-lo Cumprimente O Rogério Sebastião Pereira Da Advent E faça a sua pergunta Por favor Boa tarde Tadeu Boa tarde Aos caros colegas Da mesa Dessa família Que a gente considera Boa tarde O telespectador Tadeu É É um prazer Esquisitar novamente Desculpa o atraso Doutor Rogério Nós atuamos Como o Tadeu Estou na área De segurança Saúde E qualidade de vida Já há 30 anos Pouco mais A pergunta É sobre a nossa área Que você deve ter conhecimento Também Programas de prevenção De acidentes Prevenção de doenças Ocupacional Qual o teu parecer Do teu pensamento Do paradigma Em termos Desses programas Além da obrigatoriedade Legal Do seu trabalho INSS É a conveniência Para o empresário Seus clientes E o telespectador Empresário Que está nos assistindo Sobre A obrigatoriedade A necessidade E conveniência Desses programas Para a prevenção De acidentes Prevenção da doença Muito obrigado Pela pergunta Prazer em revê-lo E o que eu tenho a dizer Meu amigo É o seguinte Quem criou Todos esses mecanismos De Prevenção Trabalhista Foi o próprio Ministério do Trabalho Você sabe Muito melhor Do que eu Que você vive O dia a dia Da coisa E Se o Ministério Do Trabalho Ele fiscaliza Uma empresa Ele pede Uma série De documentos Ele Ele tem duas maneiras De fiscalizar Uma empresa A direta Que é Indo Indo no estabelecimento E apurando Todos os fatos E a indireta Que é através De uma carta Através do correio Uma R Só tem essas duas maneiras Quando se trata Da fiscalização Direta Talvez De uma decisão Pessoal É somente E tão devida Ao fundo de garantia Do tempo de serviço O Ministério do Trabalho Está Viveramente Preocupado Com aquilo Que vai Pro bolso Do empregado Ao meu ver Eu nunca Nunca É bem verdade Que Faz tempo Que um cliente Nosso Não é fiscalizado Pelo nosso Ministério Do Trabalho Graças a Deus Talvez Talvez seja Sinal Que a gente Está ali Puxando a orelha E exigindo Da nossa clientela Que recolha O FGTS O INSS E as obrigações Todas Mas já faz Mais de dois anos Que eu não vou Até o Ministério Do Trabalho Nem com fiscalização Indireta Que tem como Objetivo Principal Apurar A falta De recolhimento Do FGTS Quanto Ao que você citou Vejo Exigência Nenhuma Por parte deles Repito Estou me referindo A indireta Porque a direta Eu não estou presencial Muito bem Agora no show Da tarde O palco Vai tremer Vamos aplaudir Ele Ele Rogério Blu Céu azul Sol e mar Vou sair A passear Admirar Esta maravilha Nossa capital Nossa ilha Florianópolis Sinto Uma Paz real Ilha de Santa Catarina Panorama Natural Sul do Brasil Onde tudo Me fascina Garotas Na beira Mar Água azul Tão cristalina Céu azul Sol e mar Vou sair A passear Admirar Esta maravilha Nossa capital Nossa ilha Morro da cruz É a exata visão Da beleza Que traduzo Nos versos Desta canção E do releio Da início A partida De barquinhos Colorindo A beleza Desta ilha Céu azul Sol e mar Vou sair A passear Admirar Esta maravilha Nossa capital Nossa ilha As pontes Dão passagem Para toda esta gente De Floripa, São José E aos bairros do continente Mas é um lindo dia de sol E eu não quero esquentar Vou me mandar Para a praia Vou curtir A beira Mar Céu azul Sol e mar Vou sair A passear Admirar Esta maravilha Nossa capital Nossa ilha Céu azul Sol e mar Vou sair A passear Admirar Esta maravilha Nossa capital Nossa ilha Ok Rogério Blum Tudo bem? Graças a Deus Homenageando o nosso xará Que é o manezinho da ilha Essa música É uma inspiração Que chegou para o Rogério Blum Para o Lando Outro manezinho da ilha Lá da ilha do Campeche E mora no Rio de Janeiro Estamos agradecidos a Deus E a você E a sua oportunidade Para o Lando Estão igual o Rogério Blum Pensa com a esquerda E pensa com a direita E faz gols com as duas Com as duas Graças a Deus Isso é legal né E continua um ano Um ano Fantástico Muito bom Divulgando E muita gente Nos ajudando Graças a Deus Estás feliz Ok Vamos aplaudir o Rogério Rogério Blum No show da tarde Ao vivo para todo o nosso estado De Santa Catarina Hoje A nossa mesa redonda de hoje O nosso convidado central Consultoria empresarial E Ele tem uma especialidade Muito Muito arrumada Quando o assunto é FGTS Terça-feira agora Terça-feira agora A nossa mesa redonda O nosso tema vai ser Família Família Terça-feira E na sexta-feira Na próxima sexta-feira O nosso tema O nosso tema vai ser Licitação Licitação É claro Todos vocês já estão Já estão intimados A participar conosco Em mais uma mesa redonda Queremos agradecer E cumprimentar A Otto Confecções Uma loja bacana E ela é renomada Estilista Estilista Obrigado Ana Lúcia Pela sua vinda Cumprimento os pares Cumprimento O nosso convidado central E faça a sua pergunta Por favor Boa tarde Tadeu Boa tarde Dr. Rogério Boa tarde a todos da mesa Todos que estão em casa Quanto tempo leva Para construir uma empresa Ou para fechar legalmente? Boa tarde Boa tarde Prazer em tê-la aqui novamente Para constituir uma empresa Digamos que a gente Ainda está sofrendo um pouco Devido a morosidade Dos processos dentro das prefeituras Né? E para fechar Não seria diferente Porque também tem que passar Por esses órgãos Não é? Desde que a empresa Ela esteja em dia Com todos os seus impostos Né? Você consegue dar Baixa na junta comercial Leva aí uns dois dias úteis Três no máximo Né? A junta comercial Por si só Fez um trabalho Magnífico Em fazer parceria Com a Receita Federal O documento que você Daria entrada De forma separada Na Receita Federal Você já dá entrada Na junta comercial O mesmo pedido da junta Já serve para a Receita Federal E você já dá A baixa Na Receita Federal Né? Este é O objetivo do governo De ir Enxugando as coisas O máximo possível Para que todos os órgãos Estejam afinadinhos E que a coisa ocorra O mais rápido possível Né? E... Mas no instante Ainda a nossa preocupação É... É com as prefeituras Né? Para você ter uma ideia Nossos vereadores Aqui em São José No ano de 2005 Criaram uma lei municipal Em que... Em que a empresa Ela tem 30 dias Para se pronunciar Com qualquer tipo De alteração Que venha acontecer Dentro daquele CNPJ Seja uma alteração De sócio De capital social De endereço Ou até mesmo Uma baixa Você tem 30 dias Para chegar No protocolo Da prefeitura E dar entrada Nessa solicitação Passou de 30 dias Já é uma multa Acima de 600 reais Para você ter uma ideia O quanto Que pesa Em cima de nós A correria Que é Para a gente Poder Dar condição Para o nosso cliente Para essa multa Não sobrecarregar A mim Porque a responsabilidade É minha O pastor falou Brilhantemente Em assumir Parabéns pastor Pela palestra Assumir E esse é o fato Que nós temos Esse ano de 2014 Para nós Foi um ano de muita prova Onde nós assumimos Muita responsabilidade Com pessoas irresponsáveis Vamos pedir que o Valdir O nosso presidente Faça a sua segunda pergunta Por favor Boa tarde Mais uma vez Eu Antes de fazer Formular a pergunta Eu gostaria de pedir Encarecidamente Ao prefeito de Palhoça Camilo Para que ele tome A maior providez Possível No jardim eucalípedos É uma vala Que nos tem dado Problemas seríssimos E eu não sei Por que que estou fazendo Vista grossa Eu acho que É uma responsabilidade dele Quanto da comunidade Em não jogar lixo Dentro da vala Bom A princípio Eu gostaria de Fazer uma pergunta Seguinte Ao nosso convidado Seria Para Reabrir Uma Uma nova empresa Quais são As situações necessárias A posição Que deveria ser tomada Para abrir Uma segunda empresa Você não quer Reabrir Uma que está Baixada Já Reabrir Uma que já está Baixada Uma que já está Baixada Sim É o mesmo procedimento Que você vai tomar Para abrir uma nova empresa Você começa Pela junta comercial Inclusive Essa pergunta É tão pertinente É tão prática Na nossa vida E que essa semana Está acontecendo isso Dentro do nosso escritório Lá Um cliente nosso Que se transferiu Para Inglaterra Prestação de serviço Se deu muito bem Lá A mãe A mãe A mãe A mãe dele É cliente Nossa Aqui No estreito E agora O governo Lá na Inglaterra As coisas mudaram Tanto Que ele precisa Emitir nota Para prestar O serviço dele Né E alguns serviços Ele trabalha Com estúdio Com uma série De coisas assim E alguns serviços Ele está tendo Que transferir Para cá E a nota fiscal Tem que sair Porque a empresa dele É quem Em Florianópolis Então eu disse Para a mãe dele O seguinte Há dois anos atrás Mais ou menos Quando a gente Deu baixa na empresa dele Eu disse Olha se ele Essa nossa pergunta Sabe Se a pessoa tem intenção De ir lá na frente Usar essa empresa Para alguma atividade Deixe ela quieta Apenas vá Todo ano Procure um contador Faça a declaração Da pessoa jurídica Inativa Você não vai incomodar Mais ninguém Então deixe ela ali Faça a declaração Deixe a empresa ali Se você tem a intenção De ir lá na frente Usá-la Mas ele não Ele optou Convenceu com a família Com a mãe Com os pais E optou em dar Baixa na empresa Agora nós estamos Reabrindo a empresa dele O processo é o mesmo De abertura de uma empresa Ou seja A junta comercial Tem um código lá De reativação Que é o 051 Né Regiane Que é o código De reabertura Então a gente faz A reabertura Da empresa Na junta Receita federal Município E secretaria Da fazenda Caso ela venha A ser do comércio O procedimento É normal De abertura De uma empresa Os passos São idênticos Iguais Obrigado De nada Vou pedir que o jornalista José Nonato Faça a sua próxima Pergunta Por favor Ainda adiantando Falando sobre MEI Também O jornalista Independente Que é o caso O Ronald Lembra Nosso colega aqui Ele já pode Se registrar Como MEI Então já pode Ter seu cadastro Lá e pagar Seu INSS Reduzido Viu Ronald Que antes Você tinha que Achar opções Entrava lá Como editor De livros Aí na prefeitura Aparecia como Assessor de imprensa Poder conseguir Um MEI Era difícil Mas O Rogério Tem uma memória Muito boa Contador realmente Tem uma memória Boa E eu nem lembrava Que logo Que o Tadeu Me pautou Para fazer Uma entrevista No teu escritório Foi bem na época Que saiu o SPED O SPED Eu falo de SPED Mas é SPED E houve aqui Cruzamento de dados Ainda ontem O empresário Estava bravo Ele dizia Meu contador Não presta Eu queria que ele assinasse Minha carteira Eu sou diretor Da empresa E queria que ele assinasse Minha carteira Com 5 mil reais Ele falou Que eu sou louco Não posso assinar Minha carteira Com 5 mil reais Eu gostaria que O Rogério falasse Sobre os cruzamentos De dados Para que os empresários Ficassem atentos Sobre isso Receita e despesa É Essa tem sido A grande dor de cabeça Nossa Contadores Né Porque É Se eu Se eu tenho 10 mil reais Na poupança Eu só posso gastar 10 mil reais É o que eu tenho lá Eu não posso gastar 10 mil e 100 reais Porque O banco não vai me pagar 10 mil e 100 reais E assim É a receita De uma empresa Ela tem que estar Equilibrada A tal ponto Que me dê condições De eu sacar Como o meu Prolabore Que é o salário Do empresário Nós chamamos de Prolabore De eu sacar 5 mil reais Então Se eu Se eu tenho Um faturamento De 100 mil reais E apresento Para o governo 50 mil Reais Né Talvez esse colega Contador Esteja coberto De razão Porque Ninguém melhor Do que ele Está lá Vendo A vida Da empresa Dentro do sistema Dentro do escritório Dele Então Não tem Não tem como Se fazer milagre Não tem Entendeu Agora Lógico Cada caso É um caso Você tem que analisar Individualmente Cada um Dentro da receita Da empresa E assim por diante Dentro do capital Da empresa Que também Sufoga Porque como Você sabe Também Os cruzamentos Estão acontecendo E Vai sobrar Lá na frente Para alguém E o pior De tudo Né O pior De tudo Que a classe No Brasil Que está dando A cara Para bater É a nossa Porque Tudo que você Faz É o CPF Do contador Seja A declaração Que for Que você faça Está ali Rogério Sebastião Sebastião Recuperando Recuperando Você tem Que mostrar Através De relatório De lançamento Tudo que você Tem De gama De documentação Dentro do teu Escritório Tem que chamar O teu cliente E dizer para ele Provar para ele Está aqui Tu quer um Prolabore De 5 mil Então faça Essa receita Aumentar Aí eu vou te dar Um relatório De 5 mil Enquanto isso Não tem condições Queremos também Agradecer A presença Desse jurista Criminalista Graduado Em educação Doutora Vani Serafim Santana Parabéns Por seu aniversário Foi show De bola Obrigado Por ter aceito O nosso convite Por favor Cumprimente Os pares Cumprimente Adventos Em especial Doutor Rogério Sebastião Pereira De três passos Até a frente Ao centro Do nosso Mesa Redonda E faça a sua Pergunta E claro Recebendo a homenagem Dos colegas Da mesa redonda Boa tarde Tadeu Obrigado Pelo convite Gostaria Aqui de registrar As minhas Desculpas Por não ter vindo Na terça-feira Onde havia Um assunto De relevância E de interesse Para a classe Dos advogados Já que era Um jurista Que estaria aqui Criminalista Mas lamentavelmente Os impedimentos Não nos permitiram De aqui comparecer Senhores integrantes Mais uma vez Mais uma vez Eu acho que já Participamos de outro Encontro aqui E eu volto A bater tecla Porque eu acho Que é um assunto De relevância E muito atual Que nós vimos Que nos debates Políticos De todos os candidatos Hoje Há uma necessidade O que o senhor O que o senhor acha Nessa reforma Tributária Que ela seja Feita de forma Vamos dizer Ampla Para facilitar Desburocratizar A cobrança De tributos E o imposto Único Que é algo Que é uma necessidade Até para fazer isso aí E combater A própria sonegação Porque com o imposto Único Nós vamos combater A sonegação E o que O simples Hoje Esse Essa recente Criação Do super simples Agora Está fazendo A caminho Já De esse imposto Único E o seu conselho O que pode fazer Para dar Um empurrão Necessário Exatamente Como especialista Na matéria Muito obrigado Doutor Obrigado pela sua presença Aqui É um prazer enorme É Eu acho Eu citei aqui Um fato Ano passado Que não sei se vocês Recordam De uma pergunta Que me fizeram Sobre A multa trabalhista E Infelizmente Nós vivemos Num governo De uma troca De favores Ao meu ver A minha posição Pessoal Eu não sou Partidário Eu não sou Político Apenas vou Até a minha Urna Faço meu dever Como cidadão Brasileiro E mais nada Mas Eu citei aqui O ano passado Os 10% Da multa Recisória Não sei se alguém De vocês Lembram Por que que o governo Continua Eu vou Eu vou citar isso Doutor Para me chegar Nas suas respostas Que você quer Por que que o governo Continua cobrando Hoje Os 10% Da multa Recisória Do empregador De nós Empresários Por que que a multa Recisória Para que que a multa Recisória Foi criada Ela foi criada Para Abater Parte do rombo Que teve Nas contas Do FGTS Em julho De 1994 Quando o Fernando Collor Assumiu o Brasil Né Que houve aquele Desastre total No país Até chegar Ao impeachment Então Ali foi criado Os 10% Porque era 40% E agora são 50 Agora não Já desde 1994 Para que esse Que o empresariado No Brasil inteiro Colaborando com esses 10% O governo Pagaria E pagou De forma Escalonária Aquele pessoal Que ficou em débito Com a conta Do FGTS Que a inflação No mês de julho De 94 Era de 70 A 80% E com a criação Do plano real Caiu para 5%, 7% Então Essa diferença De percentual Entre Entre Pré-governo E pós-governo Todo mundo Engoliu No Brasil inteiro Graças a sua classe A ordem Dos advogados Do Brasil Que começaram A abrir os olhos A coisa criou Jurisprudência E todo mundo Do que teve Que teve direito E recebeu Até aqueles Que já tinham Sido demitidos Da empresa Todos 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 o governo Pagou Bom Se o senhor Tem uma dívida O senhor Acaba de pagá-la O senhor Continua pagando Mas o que o senhor Vai continuar pagando Se você já acabou a dívida Então O ano passado O governo Através do Congresso Nacional E dos senadores Botou Colocou Em pauta Né A continuação Dos 10% Ou O corte Dos 10% Você acompanhou Isso Qual foi a resposta Do governo Muito bem Muito bem Vamos aplaudi-lo Então Já que aplaudiram Vamos ficar de pé Por favor É o show da tarde Ao vivo Nessa sexta-feira Hoje é dia Hoje é dia 14 Doutor Rogério Escolha um número Que vossa excelência Tem Tem assim Um carinho especial Número de 1 a 17 Escolha um número 14 14 14 O microfone O microfone O microfone O microfone O microfone Só tem uma gente Gente, gente, gente Bonita Eu vou nos mais jovens Os mais jovens No meu 14 Tá tudo bem? Tu não Tu cantas? Não Então quem é o 14 Quem é o 14? 14 Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vamos segurar o microfone aqui Calma, é só para segurar Confera aqui então, doutor Rogério 14 Perfeitamente Porque o que vale aqui para nós É a participação, evidentemente É a participação Então, nesse momento Nesse momento A maninha Que é o braço direito O braço esquerdo A Regiane, né? Regiane É a líder da nossa mesa Mesa redonda Eu vou pedir, por favor Eu vou pedir, por favor Que o O rei da segurança O Jurandir Leve a nossa convidada central Até o centro Por favor Recebendo os aplausos Muito bem Ela vai ter agora Dois minutos Para fazer uma Uma avaliação Das respostas Do nosso convidado central Pode iniciar, por favor Foi muito bom A apresentação Do senhor Rogério Que todas as respostas Que foram feitas Foram todas respondidas Que Ajuda, Jurandir Foi muito boa Foi útil Para todos Foi responder Todas as perguntas Todas claras Que continue Sempre assim Ok Calma Espera lá Espera lá Espera lá Espera Espera Que é isso Eu vou pedir Que o doutor Jurandir Traga a nossa Líder da nossa mesa Até a sua portuna Por favor Aquela delicadeza Direitinho 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 É etiqueta É etiqueta É etiqueta Agora muito bem Está aprendendo Está aprendendo Então queremos mais uma vez Agradecer em primeira instância Todos esses consultores e consultoras Da Adventus Que hoje É uma empresa dinâmica É uma referência do nosso país Parabenizar mais uma vez Os clientes Parceiros Que confiam E é claro Continuo confiando Depois dessa apresentação E a outra Que aconteceu No mês de novembro Que ainda continua No nosso site A gente sabe Que o cara É muito especial É fera Ele não queria participar Não vou Não sei o que Mas é fera É fera É fera E para a minha alegria Pessoal Para a minha alegria Pessoal Porque o meu maior Troféu É quando a gente Consegue trazer Uma pessoa Que tem essa Essa bondade Essa generosidade Essa capacidade De poder orientar As pessoas Que estão em casa Isso que é bacana Por isso Obrigado Doutor Rogério Pela sua vinda Vossa excelência Vai ter dois minutos Para fazer uma avaliação De todas as perguntas E também As suas considerações Finais Portanto De três passos Até a frente Já recebendo Os aplausos Merecidos Pode iniciar Pode iniciar Eu primeiro Quero agradecer A esta Conceituada Casa Por mais Este momento Que conheciam Incidentemente Foi o mesmo dia Do ano passado Dia 14 de novembro A quatro dias Do meu aniversário Estou muito feliz Por isso Novamente Agradecer Agradecer A todos vocês Que nos deram A honra De eu rever Alguns E conhecer Outros Né A minha família Toda aqui Que o meu coração Está aqui Pulsando de felicidade Por vocês estarem aqui Apesar do nervosismo Eu sei como é que é A primeira vez Isso faz parte Quero agradecer A minha mãe Que está em casa Que não pôde vir Que eu queria muito Que ela estivesse aqui Agradecer Ao pessoal lá do escritório Que deve estar assistindo Pela internet A Diana A Vanessa A Lucimar Maicon Né E a Vânia Está um pouquinho Doentinha Hoje Não vai poder trabalhar Tarde Infelizmente Mas que ela Se recupere logo Eu tenho a dizer A vocês Que vocês foram Todos muito Felizes Em fazer as perguntas Né E são perguntas Pertinentes Do nosso dia a dia Que às vezes A gente Não se apercebe Do que passa No nosso dia a dia E agradecer Ao telespectador Que reservou-se Essas duas horas Para assistir A esse conceituado Programa E que todos Tenham Um ótimo Final de semana E até a próxima Agora o nosso Comandante Central Vai continuar No mesmo local Mas ele vai receber O carinho Dos nossos Perguntadores Obrigado Deus abençoe Pastor Deus abençoe Obrigado Tá lá Deus abençoe Saúde Agradeço Aneca Sucesso Você meu amigo De fé Meu irmão Camarada Amigo De tantos Caminhos E tantas Jornadas Cabeça Cabeça De homem Mas o coração De menino Aquele Que está Do meu lado Em qualquer Caminhada Muito bem Todo mundo Sertadinho Todo mundo Sertadinho Posso Do sentido Pode relaxar Pode relaxar Relaxa 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 Quem quer sair Na fotografia Quem quer sair Na fotografia Sai ali Garotinho Vai ali Garotinho Vai ali Na fotografia Você também Você também Santana ali Você também A nossa líder A líder A líder No outro lado Essa aqui Essa aqui é fera Olha Eu gosto De pessoas Que chute Com os dois Com os dois Esquerdo e direito Quer mais aqui Você também Ali ferinha Ali ferinha Também Ali ferinha Ali Essa aí A maninha A maninha Do Rogério É filha Ah mas o pai Tão feio Uma filha Tão bonita Ah que é isso Eu vou pedir Por favor Que a Denise Denise Pega aquela florzinha Para o Tadeu Soares Por favor Vamos aplaudir a Denise Muito bem Lá por lá Denise Por lá Denise Por lá Denise Aí Denise Muito bem Calma Não olha para mim Não olha para mim Porque os meus olhos São terríveis Bom essa Essa aqui é a esposa Do Rogério É a rainha do Rogério Por isso que o Rogério Tem essa vontade De viver De ajudar as pessoas De crescer Porque Quando a gente Não tem família A gente Automaticamente A gente é um zero Um zero à esquerda E o Denise Essas flores aqui Combinam com você É o amarelinho Dá uma viradinha Que ela fica mais Mais bonita E vira mais E vira mais Isso aqui é a frente Então E a gente não Combinou nada Com esse negócio De amarelo O maior troféu Da televisão brasileira Do show da tarde Da Prima TV São as flores Por quê? Porque as flores Elas têm vida própria E quando a gente E quando a gente convida Essas autoridades Para que possam Participar com a gente Aqui na mesa redonda Falando do seu know-how Do seu conhecimento A gente peça Que as pessoas Que sejam transparentes Por isso que Essa transparência Combina com quem tem vida E as flores não mentem As flores são reais Então você vai entregar Para o seu amado E diga Obrigado amor Mais uma vez Você atender Tantos pedidos Ok? Vamos aplaudir Tá bom Tá bom É só um beijinho também Aqui 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 Vamos botar um homem No meio daquelas duas mulheres Ali Olha lá Isso Ali Ali Arrocha Arrocha Isso Arrocha Arrocha Direitinho Direitinho Isso Olha bem ali Para a capa do jornal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora fica só o casal E os demais podem Para o seu devido lugar Por favor Ok? Ô Denise Agora leva o Rogério Para a sua oportunidade Com todo carinho Quero ver o meu Deus Muito bem 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 Denise Volta ali Denise Deixa o Rogério em paz um pouquinho Ok? 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 Agora no show da tarde No show da tarde Vamos aplaudir Aquele recadinho Para ver se ele está tudo bem Doutor Júlia Boa tarde Boa tarde telespectador Foi hoje muito construtiva A entrevista O assunto esclarecedor E parabéns a todos os nossos Colegas Perguntadores Né? E ao nosso convidado central Nós lhe perguntamos Se alguma das questões Ou pergunta feita Me ofendeu Ou lhe me lindrou Não Muito pelo contrário Só me orgulhou Perfeito Nós agradecemos O programa Tadeu Soares Show da tarde Agradece Seja sempre bem-vindo Tá bom? Muito obrigado Eu fico muito feliz Quando as perguntas Não Que nada Foi tudo perguntas boas Perguntas boas Maravilhosas Maravilhosas Onde é que está o microfone Sem fio? Microfone sem fio Hã? Microfone sem fio Traz aqui meu deputado Chega aqui meu deputado Ok? Obrigado, obrigado Meu deputado Meu deputado Já vou deixar ligadinho Hoje nós vamos Nós vamos inverter Porque a nossa atração Vai chegar um pouquinho Um pouquinho mais Mais tarde Mas eu sempre digo Que a gente Sempre abre um programa Com uma mensagem bacana Com o nosso querido Pastor Taborda Que ele tem um coração De Maria Mas a cada dia que passa Ele está nos surpreendendo Não sei se porque Agora ele voltou a fazer Outra faculdade Eu não sei Eu não sei E depois também A gente sempre encerra Uma palavra de impacto Uma palavra de sabedoria E esse cara Me dá muito prazer Muita felicidade Porque Ele já está Há quase 10 anos Ou mais de 10 anos Cuidando do Tadeu Soares Da parte espiritual Do Tadeu Soares Por isso ele vai ter 10 minutos 10 minutos Vamos aplaudir Carlos Correia Pois é Pois é Estamos chegando com alegria No coração Geralmente eu chego Para encerrar E hoje eu vou Antecipar O pessoal que vem Na sequência Trazendo um show Cada vez que Alguém senta Nesta poltrona Nesta poltrona Para ser entrevistado Quem termina Sendo galardoado São quem está É você que está assistindo Quem está aqui no estúdio Porque É bom escutar pessoas A gente aprende Eu aprendi desde pequenininho A sentar e escutar Papai Avô Avó Mamãe Eu sempre me cerquei De pessoas que Tem mais idade Hoje isso quase Já não é mais possível Por causa da minha idade Porque se eu for Me cercar hoje De pessoas com mais idade Nós vamos ficar Numa conversa Bastante lenta Mas quando Mais jovem eu era Meus amigos Tinham normalmente No mínimo O dobro da minha idade Para que eu pudesse Aprender É muito bom Escutar pessoas Para Enriquecer a mente Da gente Gostaria de hoje Falar com você Sobre encontrar A pessoa certa A maior luta Do ser humano Tem sido Encontrar a pessoa Que seja A pessoa certa A pessoa certa Para casar A pessoa certa Para o determinado Determinado Cargo da empresa A pessoa certa Para fazer uma viagem Juntos A pessoa certa Para você conversar A pessoa certa Para você estar A mesa de um restaurante A pessoa certa Para você dividir Os teus problemas Encontrar a pessoa certa É a maior luta É a maior dificuldade Encontrar A pessoa certa É uma dificuldade É uma dificuldade enorme Tanto que outro dia Conversei com uma senhora Que estava no quinto casamento Uma italiana E eu disse a ela Mas como que a senhora Está tão jovem Assim no quinto casamento Ela falou É que eu estou procurando A pessoa certa Para a minha vida Então encontrar a pessoa certa É uma grande dificuldade Mas tem uma história Interessante Que mostra Como é bom Quando se encontra A pessoa certa É uma história É uma história de domínio público Talvez você perto do televisor A conheça Mas é bom nós Avivarmos a memória Porque faz bem A todos nós É o caso De uma família Uma garotinha De uns seis anos Ela estava Em casa Ela tinha um irmãozinho Menor que ela E estava doente O garotinho Estava doente E ela estava escutando O pai e a mãe Conversando E o pai e a mãe Conversavam no quarto Do irmãozinho E choravam Conversavam Falavam E diziam Só um milagre Pode salvar Nosso filho E naquele Só um milagre Pode salvar Nosso filho A menininha De seis aninhos Ficou sabendo Que o irmão Tinha uma doença No cérebro Terrível O pai Estava desempregado Estavam para se mudar Já para o subordo Essa é uma história Ocorrida nos Estados Unidos Porque Para o subordo Porque não podia mais Manter a casa E pagar aluguel Naquela região nobre Então tinha que mudar A vida Completamente E neste mudar a vida Então não tinha dinheiro Para nada Então foi quando O pai e a mãe Disseram Só um milagre Pode salvar O nosso filho Porque nós não temos Como pagar Um especialista Aquela menininha Pegou uma banqueta Colocou próxima De uma estante Subiu com dificuldade Até alcançaram Um pote de cereja Um pote vazio Dentro do pote Era onde ela guardava As suas economias As suas moedas De dólar De centes Guardava ali E ela então Pegou com certa dificuldade Aquele vidro A colocou O vidro mais baixo Abriu Tirou a tampa E colocou Todas as moedas No chão E se dispôs A contar Contou por três vezes Para não haver erro Três vezes E ela tinha ali Exatamente Um dólar Onze dólar E quatro centes Onze dólares E quatro centes Contou Recontou Colocou de volta Fechou bem Pegou aquele vidro E saiu porta fora Caminhou cinco quadras Chegou até uma farmácia Era onde ela achava Que tinha um bom remédio Chegou até a farmácia Entrou E eis que o farmacêutico Estava de costas Para onde ela se encontrava E ela queria chamar A atenção do farmacêutico Então ela bateu O pezinho no chão Não adiantou nada Ela deu uma limpada Na garganta Não adiantou nada Ela pegou uma moedinha E bateu no vidro E eis que ele olha E diz O que você quer menino Eu estou muito ocupado agora Volta depois Eu estou atendendo O meu irmão Que chegou da capital E agora não tenho tempo E ela disse Mas é meu irmãozinho Que meu irmãozinho Está muito doente É muito grave E eu queria comprar Um milagre E aquele homem Então parou um pouquinho Olhou para ela E disse Mas milagre Eu não vendo milagre Menina Para com isso Isso é coisa de igreja E ela Nisso Eis que o irmão Deste homem Dá um passo A frente Ele dá um passo A frente E diz para a menina Mentiga Por que que você Precisa de um milagre Ela disse É meu irmãozinho Ele está muito mal Tem uma doença Na cabeça Eu escutei papai e mamãe Dizendo Chorando Que só um milagre Pode salvar Então eu queria Comprar um milagre E você tem dinheiro Para comprar um milagre Ela disse Eu tenho 11 dólares E 4 centos Ele falou Olha Eu acho que Eu acho que é o preço De um milagre Você tem aí o dinheiro Tenho Para pagar agora Mas se for mais caro Eu dou um jeito Ele falou Não Eu acho que tem um milagre Que custa certinho 11 dólares E 4 centos Para o teu irmãozinho Onde é que você mora? 5 quadras aqui senhor E a tomou pela mão Guardou dinheiro no bolso A tomou pela mão E foi até a casa da menina Lá ele conheceu O irmãozinho dela De 4 aninhos E Soube que na verdade Ele tinha um tumor E precisaria de uma cirurgia Com um neurocirurgião E teria que ser uma coisa Muito bem feita E aquele homem Era um neurocirurgião Famoso Na capital Estava apenas visitando o irmão E ele levou o pequeno Para a capital Operou o pequeno Dois meses lá Ele ficou Entre cirurgia e recuperação Dois meses depois O garotinho volta para casa Saudável Bonito Lindo Para uma nova vida Dentro da casa Pai e mãe Começam a conversar Perto da menina Que loucura A nossa vida Há dois meses atrás Estávamos aqui chorando Desesperados Pedindo um milagre Para salvar nosso filhinho E de repente Aparece aquele homem Com a nossa filha Leva nosso filhinho Lá para a capital Opera Traz de volta Nosso filhinho Está salvo Está salvo Curado Maravilhosamente Bem E ela diz Meu Deus Quanto que custaria Para pagar Uma cirurgia Desta Uma internação Desta A menininha Deu um sorriso Quietinha E disse Para ela mesma Custou Onze dólares Quatro centes E mais Encontrar a pessoa Certa Muitas coisas Na vida Podem acontecer Quando a gente Encontra a pessoa Certa Talvez a sua vida Esteja toda Bagunçada Porque você Encontrou a pessoa Errada Talvez você Não seja Uma pessoa Feliz Sorridente Faceira De bem Com a vida Porque você Se cerca De pessoas Erradas Mas quando Nós encontramos A pessoa Certa A nossa vida Vai de vento Em polpa Nós sorrimos Nós vivemos Nós conseguimos Resolver Nossos problemas Porque a pessoa Certa está Ao nosso lado Pense bastante Sobre isso As vezes a vida De uma pessoa É cercada Só de gente Errada Tire essas pessoas Do seu caminho Que você Pode caminhar Muito mais Do que você Possa Imaginar Meu nome é Carlos Correia O programa É show da tarde Comandado Muito bem Por Tadeu Soares Que assume O controle Do programa Tadeu Obrigado 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 Sucesso Tudo bem Tranquilo? Tranquilo Muito bem Obrigado Tadeu Pelo carinho E por todas as coisas Continua sentadinho Então Agora no show Da tarde No show Da tarde Pode entrar Pode entrar As criancinhas Pode entrar As criancinhas Vamos aplaudir As criancinhas Vamos aplaudir As criancinhas Vamos aplaudir As criancinhas Vamos aplaudir As criancinhas Boa tarde Tudo bem? E você quem é Meu bem Maria Maria Ah, Maria É um nome bacana Yasmin Yasmin Pô, que legal Que legal Ô, Maria E quantos aninhos tens? Quatro aninhos já E a Yasmin? Três aninhos já Ah, e você mora onde? Na minha casa Ah, na tua casa E você mora onde Yasmin? Na casa rosa Na casa rosa Tá bom, tá bom Tá bom Diz assim Oi Yasmin Por que que tu não sorri? Fala pra ela Ah, melhorou Melhorou E o que que vocês vão fazer aqui? O que que vocês vieram fazer aqui na televisão? É, eu sou balé Balé? Balé? E você? Balé Balé? É E o que que você mais gosta? Eu sou balé Balé? E você também é balé também? É E você sabe Você sabe Cantar? Sabe cantar? Yasmin Não sabe cantar? Você conhece uma nota de dez reais? Você conhece uma nota de dez reais? Você gosta de dinheiro? Gosta de dinheiro? Gosta Tá bom Gosta de dinheiro? Você gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Sim ou não? Porque depois ali o doutor Arvani vai dar uma caixa de chocolate pra ti Tu gosta de sorvete? Então o Roger vai dar uma caixa de sorvete pra ti O que é mais que vocês gostam? Pode pedir agora o que vocês quiserem É o Natal? Hã? Pode pedir Hã? É? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem? Vocês sabem Hã? Vocês sabem que as pessoas que estão em casa Estão assim, apreensivas com vocês Entendeu? É? E... O que que é Yasmin? O que é Yasmin? Hã? Tá estivendo ali? É? Quem é que trouxe vocês até aqui na televisão? Quem foi? Meu pai Teu pai? E você? Minha mãe E você? Minha mãe E você? Minha mãe E o nome da mãe? Adriana Adriana? E o nome do pai? É isso Você faz xixinha na cama? Faz xixinha na cama? Escova o dente? Escova o dente? Então tá muito bom, já melhorou, já melhorou Vocês são muito espertas Agora um show da tarde Essa galera aqui É do Mundo do Saber Vamos aplaudir aqui a professora Kelly E também a professora Kátia Pode entrar aqui a Kelly e a Kátia Pode entrar aqui Pode chegar Pode chegar aqui Chega aqui E você quem é? A Kelly Oh Kelly, que mulher bonita Meu Deus do céu E quem é essas duas? Essas duas felinhas que são? São duas alunas do Mundo do Saber Que vieram representar todas as outras As fotos dos meninos É Legal E você é coreógrafa? Sou Você então é a? Kelly Kelly É a Kelly A Kátia nós já conhecemos a Kátia A Kátia é lá de Abas Mora Santa Mara da Imperatriz E de Tubarão também De Tubarão E você Kátia é de onde? De Palhoça Palhoça! Muito bem, muito bem Muito bem A duração da apresentação dela São quantos minutos? Um minuto e meio Só isso, só Então eu vou ter mais tempo 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 com vocês aqui Com vocês aqui Eu quero saber o seguinte Ó Vamos fazer uma brincadeirinha nós três? Vamos, vamos brincar? Hein, Maria? Vamos? Hein, Jasmin? Vamos brincar? Então é o seguinte, ó Eu quero saber quem é que berra mais alto do que o Tadeu Soares Eu já berrei Eu quero saber quem é que berra mais alto do que eu Vamos ver a Maria Capricho Ó, faz assim, ó Ó lá Por que que ela está chorando? Por quê? Porque ela está com medo Medo? Ela está com medo do que, ela? Porque ela não quer fazer balé Hã? Ela não quer fazer balé Ah, ela não quer fazer balé Ah, tá Eu pensei que ela ficou com medo Ô Maria Vem cá, Maria A Yasmin está dizendo Maria, ó Ô Maria A Yasmin está dizendo Que você Que você não quer Não quer dançar o balé O balé é uma dança? É uma dança? Pronto Pronto, pronto, pronto Pronto Então agora vocês duas estão preparadas para dançar? Estás preparada, Maria? É? Você é muito linda, hein? Você é linda Ela é linda Você também é linda, Yasmin Muito bem Então queremos agradecer ao mundo, né? O mundo do saber É lá de Palhoça A professora Kátia A Kelly A todos A todos A todos Um ótimo Um ótimo Viu, Maria? Maria Um ótimo de uma semana para você Um ótimo de uma semana para Para Yasmin Para todos os nossos perguntadores E perguntadoras E o show da tarde retorna Na segunda-feira E fique agora com essas Meninas Maravilhosas Lá de Palhoça Aplausos 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 Aplausos